Com relação ao setor de energia, o primeiro aspecto que a gente tem que falar em termos de crise é no sentido de qualificar a natureza da crise que hoje podemos estar vivenciando. Primeiramente, não se trata de uma crise de energia propriamente dita e comparável àquela que levou ao racionamento em 2001. E não se trata disso porque, na verdade, o país não está com risco de comprometer a segurança energética, não está com risco de comprometer o abastecimento de energia a curto e médio prazos. Então, dessa maneira, a própria crise macroeconômica que o país experimenta de certa maneira até atenuou as pressões sobre a expansão da oferta nesse primeiro momento. Um dado, por exemplo, é que o consumo de eletricidade de 2015 com relação a 2014 sofreu uma forte retração, coisa que a gente não observava desde a época do racionamento. Então, o consumo de eletricidade caiu 1,7%, sendo que o setor industrial puxa essa forte queda de crescimento, caindo cerca de 5%, menos 5,3% se a gente compara 2015 e 2014. Se tomarmos, por exemplo, o consumo de diesel, que costuma ser também uma boa proxy da atividade econômica, da relação do consumo de energia com a atividade econômica, o consumo de diesel no país também caiu 4,7% de 2015 com relação a 2014. Então, de certo modo, a gente não está vivendo uma crise de abastecimento, uma crise que amplia a dependência energética do país, uma crise que leve a um risco de ruptura do abastecimento de energia. Então, desse ponto de vista, acho que é importante a gente já deixar claro que não é dessa crise que a gente está falando, do ponto de vista físico das condições de oferta e demanda, não existe nenhum risco potencial. Evidentemente, ao longo dos dois últimos anos do setor elétrico, a gente observou uma seca muito importante, mas nem aí a gente chegou a uma condição de racionamento. Se levou, sim, a uma situação de geração muito mais cara em função da ampliação da participação das termoelétricas no total da geração, mas também, nesse caso, não foi uma crise de ruptura de fornecimento. O que a gente tem que qualificar, então, a partir de agora, é que, evidentemente, o setor de energia está um pouco no centro das discussões e de mudança e da própria crise de natureza econômica e política que a gente está observando, é em que medida essa situação que a gente observa hoje engendra uma série de restrições para a expansão de médio e longo prazo dos investimentos necessários. Quando a gente fala de energia, a gente fala da necessidade sempre de antecipação do comportamento da demanda. Como eu já mencionei, a crise, de certo modo, postergou a necessidade de investimentos que a gente deveria estar realizando hoje para fazer esse encontro da oferta e demanda de longo prazo. Mas isso não quer dizer que, num país como o nosso, principalmente num processo de retomada que a gente espera que venha a ocorrer, a partir do ano que vem, essas pressões, evidentemente, aumentarão. Então, já cabe, nesse momento, a gente verificar quais são as condições necessárias, os requisitos necessários para que os investimentos, tanto públicos quanto privados, possam ser ampliados para que a gente tenha garantia que, no longo prazo, as condições de oferta de energia estejam asseguradas para atender à demanda projetada. Então, nesse caso, a crise associada ao setor de energia é, evidentemente, associada aos problemas enfrentados tanto pela Petrobras, tanto pelo sistema Eletrobras. Essas duas grandes empresas estatais funcionaram durante muitos anos como as, eu poderia denominar, âncoras setoriais, ajudando a estruturar o setor, ajudando a estruturar a própria cadeia da indústria elétrica e da indústria de bens e serviços também para a indústria de petróleo. E, evidentemente, como a crise financeira dessas duas grandes empresas acaba se traduzindo num problema de desestruturação industrial, que é muito mais amplo do que, a indústria, propriamente, apenas as crises financeiras que elas possam estar experimentando hoje. Então, cabe a gente aqui se interrogar um pouco sobre a natureza e as razões que levaram à crise de desestruturação dessas âncoras setoriais. Lembrando sempre que elas serviram, tanto a Petrobras como a Eletrobras, serviram, inclusive, para ajudar investimentos privados a serem alavancados, no sentido que muitos dos riscos associados aos investimentos altamente intensivos em capital puderam ser mitigados em função da associação de capitais privados com essas empresas. Aparentemente, existem algumas semelhanças, apesar de serem dois setores diferentes entre as crises, tanto da Petrobras quanto a Eletrobras. Isso tanto no plano, digamos assim, interno às empresas, tanto com relação à vulnerabilidade que elas têm com relação a alguns fatores exógenos. Com relação às causas, digamos, primeiro de natureza endógena, elas estão muito associadas ao modo de intervenção recente do governo, que é um modo de intervenção que, a bem da verdade, se arrasta há décadas e, em particular, no que tange ao processo de formação de preços no setor de energia. No setor elétrico, isso tem a ver com o processo de renovação das concessões que, inclusive por pressões ligadas à busca de maior competitividade industrial, levou a se retirar uma parcela de geração de caixa importante das empresas que tinham usinas hidrelétricas. E isso culminou com uma perda tão grande de receita e com a volta de um endividamento cruzado, uma inadimplência cruzada entre as empresas do setor, fazendo com que, posteriormente, o próprio Tesouro tivesse que entrar no circuito e também conceder empréstimos para você poder sanear financeiramente o setor elétrico brasileiro. Então, houve um movimento de tentativa de redução das tarifas elétricas, visando subordinar, digamos assim, o setor elétrico a um objetivo de política industrial, de ampliação da competitividade industrial e que, na verdade, penalizou, sobre maneira, as empresas de energia elétrica. Um paralelo com relação à questão de preço pode ser feito com o setor petróleo também. No momento em que a Petrobras se preparava para dar um salto em termos de expansão, em 2010, o plano de negócios da Petrobras imaginava uma empresa que seria o dobro do que ela era em 2010. Foram lançados vários investimentos, tanto no pré-sal, mas também investimentos na indústria de refino. Nesse sentido, algumas das condições necessárias para você garantir o financiamento e a boa saúde financeira de uma empresa que tem essa meta e que está realizando programas de investimento muito pesados, uma parcela importante do autofinanciamento também foi retirada em função do desalinhamento dos preços domésticos dos combustíveis, em particular da gasolina e do diesel, com relação aos preços internacionais. Isso fez com que a empresa fosse penalizada em termos de caixa no momento em que tinha, na verdade, o maior programa de investimento anual empresarial no mundo, que era da ordem de 40 bilhões de dólares por ano. Isso representa algo em torno de 110 milhões de dólares por dia. É um programa de investimentos, portanto, colossal e que teria que ter como requisito uma condição de financiamento tal que não só levasse à necessidade de manter seu investment grade em termos de poder ter acesso a créditos mais baratos no mercado interno, mas também pela necessidade que deveria ter de ter uma parcela de autofinanciamento importante que ficou seriamente comprometida em função da política de preços derivados naquele momento. Em suma, acho que a questão que emerge nesse momento é se a gente chegou realmente ao limite da utilização desse tipo de instrumento e dessa forma, de uma política de preços tão desacoplada com essa estrutura de custos e tão desacoplada do comportamento dos preços internacionais, de modo que a gente estaria entrando numa fase nova onde a gente deveria estar revendo os critérios de formação de preços, tornando os preços efetivamente sinais tanto para as decisões de consumo como para as decisões de investimentos dos diferentes agentes econômicos. Mas, além desse problema, digamos, da inadequação da política de preços que impactou fortemente, portanto, tanto o setor petróleo quanto o setor elétrico, existe também um outro fator que levou a esse momento crítico que a gente está vivendo hoje e que é de natureza exógena e que influenciou ambos os casos. No caso do setor elétrico, as secas, portanto, de 2014 e 2015, que também não estavam previstas, fizeram os preços da energia dispararem, fazendo com que você tivesse, naquele momento de gerar eletricidade com um custo muito superior e isso também não estava previsto, não estava, evidentemente, no radar, digamos, do governo quando implementou essa série de mudanças com relação à renovação das concessões. Então, esse fator exógeno pegou, ampliou, digamos assim, a vulnerabilidade do setor elétrico brasileiro naquele momento, em 2014 e 2015, e ainda a gente tem efeitos para esse ano e provavelmente para o próximo ano nas contas das empresas e também com relação à inadimplência cruzada que pode ainda persistir. E, no caso do setor petróleo, evidentemente, o segundo fator exógeno foi a queda de preços no mercado internacional. Isso chegou no momento onde, como a gente já lembrou, o plano de investimentos era muito vultuoso e isso, evidentemente, contribuiu também para um impacto negativo sobre geração de caixa para a Petrobras, frustrou a expectativa de ganhos futuros, impactou as ações da empresa, levou a uma perda de investment grade, ampliando, então, essa crise de natureza financeira da Petrobras e levando a reboque, se traduzindo, portanto, em impactos negativos também para o resto da cadeia da indústria de petróleo. Nesse sentido, eu acho que o que falta, talvez, no país não é uma boa dotação de recursos energéticos, não é uma boa expertise tecnológica, não são recursos humanos, tudo isso, todos esses ativos, digamos, para você relançar e reestruturar e voltar a dar protagonismo para o setor de energia na economia brasileira estão presentes. O que falta, na verdade, é, primeiro, uma solução de curto prazo para a crise financeira dessas duas grandes empresas, mas também, e muito mais concretamente, falta uma visão, digamos, de longo prazo em matéria de política energética, eu gostaria de insistir um pouco mais sobre esse ponto a partir de agora. Acho que, muito tempo, o grupo de economia da energia vem tratando dessa questão e vem clamando, né, pela necessidade de você ter um documento que aponte de maneira muito clara e objetiva as diretrizes de longo prazo de política energética do Brasil. Não basta a gente ter planejamento e ter planos, se a gente não souber como esses planos vão atingir uma determinada meta, uma determinada diretriz, um determinado objetivo. Sem essas metas, sem esses objetivos, sem essas diretrizes, evidentemente, os planos vão ter que estar sendo revisados e eles vão acabar encontrando, evidentemente, de projeções de oferta e de demanda, mas como uma resultante de modelos matemáticos que não vão estar necessariamente acopladas a diretrizes bem estabelecidas. A necessidade disso é importante por várias razões. Primeiro, porque você dá um norte para a política energética, faz com que ela fique menos subordinada a outras políticas setoriais. Então, você define mais claramente os espaços de articulação da política energética com a política industrial, com a política ambiental, com a política tecnológica, entre outras, e com a própria política macroeconômica. E, além disso, você tem uma série de questões hoje no Brasil que são muito importantes de serem enfrentadas, no caso da matriz elétrica brasileira. Qual o espaço que a gente quer para as grandes hidrelétricas, dado que a gente hoje está num setor em transformação? Qual o espaço que a gente quer para o setor de energia nuclear? É importante e fundamental entender que aquele modelo, predominantemente hidráulico, com hidrelétricas, com grande capacidade de armazenamento de água plurianual, esse modelo se esgotou. Então, é fundamental que a gente entenda que soluções diferentes, uma matriz elétrica diferente, tem que ser pensada. Então, a gente tem que mudar a maneira de visualizar esse setor e encontrar quais são os espaços para energia termoelétrica, para o papel das renováveis. A gente tem um crescimento muito interessante, rápido e importante nas eólicas, mas até que ponto elas serão ampliadas e qual será o limite de participação que elas possivelmente vão ter. De novo, com relação às renováveis, a gente pode vir a ter um crescimento de energia solar usando mecanismos e incentivos similares ao que foram usados em energia eólica. Mas todas essas questões, em termos da natureza, das transformações que a gente espera para a matriz elétrica no futuro, elas precisam ser enfrentadas a partir de agora. No caso do setor de petróleo, de derivados, gás natural e biocombustíveis, outras questões são importantes e eu vou ameaçar apenas uma delas. O setor de transportes está em franca transformação. A gente tem um protagonismo internacional em biocombustíveis. Qual o espaço que será reservado para os biocombustíveis no futuro? A gente vai ampliar a participação de biodiesel e etanol. Alternativas tecnológicas, como o carro elétrico, estão já sendo bastante desenvolvidas e podem ganhar escala no futuro. Qual será o espaço que a gente vai ter para isso? Isso tudo tem relevância porque rebate de novo na questão dos investimentos a serem lançados. Uma ou outra alternativa implica em você ter que decidir ou não pela ampliação do parque de refino e com qual perfil tecnológico esse parque de refino deverá ser desenhado. Portanto, existe aí uma série de questões que precisam ser enfrentadas, que precisam ser, à vera, discutidas no Conselho Nacional de Política Energética, de modo que, ao estabelecer diretrizes firmes, você possa depois ter um plano nacional de energia, um plano nacional de energia mais consistente e possa ter efetivamente instrumentos de política energética muito mais bem desenhados.